Cita que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada solicitando sua subscrição. Essa reunião destina a ser discutida e votar a parecer de redação final e receber a discutida e votar a proposição da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de parecer de sua proposição e sujeito a apreciação do plenário. A presidência avoca para si a relatoria... Desculpa. Projeto de lei nº 4.269, de 2017. Dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. Deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 4.279, de 2017. Institui o cadastro estadual de pessoas com transtorno do espectro do autismo e dá outras providências. Autor, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei nº 587, de 2019. Que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança nas escolas das redes municipais, estaduais e privadas de ensino. Autor, deputado Douglas Mello. Projeto de lei nº 1.493, de 2020. Que dispõe sobre o tratamento do paciente com gigantomastia e estabelece o prazo para tratamento no âmbito do Sistema Múnico de Saúde. Autor, deputado Dr. Jan Freire. Projeto de lei nº 2.780, de 2021. Reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Essa presidência avoca para si a relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Valeu. Tchau.